Fala meus queridos amigos, beleza? Augusto Anos falando para mais um vídeo e estou trazendo uma dica aí galera, mais uma dica sobre o WhatsApp, tá bom? Sabe aqueles contatos que você tem galera, sabe aquelas pessoas que você quer falar com eles sem precisar salvar o contato na memória de seu chip ou até mesmo no seu e-mail da Google, não ficar armazenando contatos necessários? Sabe aquelas pessoas que você quer apenas conversar com ela para perguntar algo? Pois é, estou trazendo um aplicativo aqui em que ele vai lhe proporcionar esse momento, tá? Ele vai proporcionar você fazer isso. Você vai conversar com a pessoa sem precisar salvar o contato dela, conversar pelo WhatsApp, tá bom? Aqui sem precisar salvar o contato dela. Eu vou estar mostrando para vocês, o vídeo vai ser simples e rápido, vai ser simples e rápido, mas muito funcional, beleza? Então eu vou abrir o aplicativo aqui, é o aplicativo esse aqui, chat sem contato, bem simples até no nome. Aí aqui você vai esperar abrir o aplicativo, não precisa fazer muita coisa, apenas digitar o número que você deseja conversar. Esperar carregar aqui, você vai digitar o número com o DDD, já está aqui o código do meu país, tá bom? Eu vou digitar o número aqui que é o número do canal, só mesmo para a demonstração, viu? Beleza galera, já digitei o número aqui, eu vou agora abrir conversa, sem precisar salvar o número, não é interessante demais esse aplicativo. Beleza, você vai escolher para abrir com o que? Eu vou abrir com o WhatsApp aqui, porque tem o outro WhatsApp Busner, que é do canal. Vamos lá, esperar carregar aqui, já vai abrir a conversa agora aqui. Beleza galera, como vocês podem ver aí, eu abri a conversa sem precisar salvar o número, sem precisar salvar o nome no contato, tá? Para encher memórias. Esse aqui é bem especial, às vezes você quer fazer uma consulta, uma entrevista de emprego, e quer apenas perguntar para a pessoa sem precisar salvar o nome, ou então quer comprar outra mercadoria, quer comprar uma mercadoria. E isso é muito interessante mesmo, esse formato aqui. Então, essa é a dica para vocês galera, eu espero que vocês gostem, eu vou estar mandando uma mensagem aqui, olha só, e vai chegar para mim, porque é no WhatWatts, aqui é o tempo do canal. Mandei a mensagem aqui, tranquilamente, sem precisar salvar o número, vocês podem olhar aqui, sem precisar salvar, e também aqui o número em cima. E é isso galera, espero que vocês gostem, falou, tamo junto, e like no começo do vídeo hein galera, deixa o like aí se gostou da dica. Tamo junto. Falou.